Eles têm benchmarks que precisam os países de seguida e que precisam os países de fazer. Isso é... Então, a agenda global, eles têm um benchmark. Benchmark seria... Seria benchmark, seria... Cada país, eles têm que uma... Não seria benchmark, cara. Benchmark seria... Cada país tem uma métrica. Cada país tem um target. Cada país tem que fazer isso. Cada país tem uma ordem que ele recebe para fazer alguma coisa. Então, a agenda global, ela faz... Olha, você, por exemplo, digamos, o país que é o Brasil. Um exemplo, tá? Vocês serão o celeiro do mundo. Vocês têm que produzir comida. Você, Estados Unidos, você tem que produzir petróleo. Então, eles têm um propósito, uma meta, obrigado. Uma meta para cada país. Uma meta estabelecida por um governo global. Uma meta estabelecida por uma agenda. É isso que ele está falando. O problema é que essa agenda implementada sobre o nosso país, essas metas estabelecidas por eles, se nós trabalhamos por essas metas, muitas das vezes nós estamos trabalhando contra o povo. Ou seja, a gente está fazendo a vontade deles, mas o povo está sofrendo. A gente está fazendo a vontade deles, mas o povo não está sendo ajudado. Quer dizer, é diferente do que o povo quer. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, olha isso aqui. Isso aqui... Se eu não falasse para você que isso aqui era El Salvador, você ia falar que isso aqui é no Rio de Janeiro. Olha o que ele vai falar aqui agora. Olha se você não já ouvi isso aqui milhares de vezes. Olha, quando nós começamos a aprender o crime organizado... Eles estavam matando tantas pessoas que nós éramos o país mais perigoso do mundo. O país com o maior número de assassinados no mundo per capita. Literalmente, o lugar mais perigoso do mundo inteiro. O mundo mais perigoso do que o Haiti. Mais perigoso do que o Iraque. Quer dizer, mais perigoso do que o Brasil. Iraque. Era literalmente o país mais perigoso do mundo. Nós tínhamos triplos o número de assassinatos que tem em Haiti agora. O Haiti agora. Três vezes mais. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Temos que parar isso. É óbvio. Você não precisa ser uma pessoa muito inteligente para saber que nós precisamos parar isso. É a primeira coisa que a gente faz. Quando nós fizemos isso, nós fomos condenados. Quando nós fizemos isso, prendemos o crime organizado, botamos na cadeia, fomos condenados. O mundo todo começou a condenar a gente. O mundo todo começou a condenar a gente.